Ai, não. Só um pouquinho, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado. Obrigado. Foi um bom trabalho, foi um bom trabalho. Ok, bem, você vai primeiro, você vai primeiro. Pega o bola no lado, todos, você vai ao lado, para o lado, para o lado, para o lado. Vai, 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 olha. Você vai rar, não, 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 não. Muito bom. Play it up, play it up. Elena, pick it up. Goal is out. Thank you, Elena. Alice, your turn. Come here, pick it up. Come on, Alice. Come on. Alice, go kick the ball. Alice, come pass the ball to Tani or to Lucy. Ready, Orange, to get the ball? Good pass. Good pass. Lucy, stop the ball. Stop the ball. Stop it. Stop it. Wow, very good. Unlucky. Can I stop? Goal keepers ball. Orange, spread out. Green, spread out. Good one, Orange. Come on, guys. Come on. Stand next to the player. Alice, go. I'm looking for Benji, filming like this. I don't know. Go, Miguel! Very good. Remember, if you stole the ball, you get a point. Come on. Go, Benji, go. Go. Go, Benji, go, go. Keep, 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 keep. Don't fall, sit. Don't let go. Don't fall, sit. Don't fall, sit. Don't fall. Don't fall, okay? Don't fall. Don't fall. Don't fall. Don't fall. O que é isso? 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 O que é isso?